Olá pessoal, a receita de hoje é bolo de mandioca. Então gente, já liga o forno, deixa lá pré-aquecendo. Aqui eu tenho dois ovos sem a pele, uma xícara de açúcar, três colheres bem cheias de margarina e uma xícara de leite. Então aqui eu tenho 300 ml de leite. Eu vou estar adicionando o leite aos poucos, vou mexer aqui bem agora para incorporar bem essa mistura. E depois eu termino de acrescentar o leite. É uma receitinha super rápida, gente. Prontinho, agora eu termino de acrescentar o leite e já venho com a mandioca. Aqui eu tenho, gente, três xícaras bem cheias de mandioca cozinhada. Então deixa cozinhar até ficar bem molinha e depois vocês amassam. Então para finalizar eu venho com uma farinha de trigo e o fermento em pó. Para ficar ainda mais gostoso, porque esse bolo combina super bem, eu vou estar adicionando o coco ralado. Adicionei bastante coco ralado, agora eu venho com o fermento em pó. E é isso, gente. É uma receitinha super rápida, simples, fácil. Agora, pessoal, vou estar transferindo para a forma. E olha como fica, gente. É maravilhoso esse bolo, é perfeito. Façam aí também. Peguei uma forma grande de 29 centímetros, agora só está transferindo. Vou estar levando para assar por uma hora mais ou menos. O tempo varia muito de forno para forno. E o bolo ficou prontinho, pessoal. No meu forno ficou uma hora e 18 minutos. Então, gente, ele cresce bastante. Depois que desliga do forno, eu ainda permaneci ele lá dentro até esfriar por completo. E ele dá uma abaixada, tá? Vocês podem estar deixando o bolo desse jeito. Aqui por cima, eu vou estar colocando leite condensado para dar ainda mais sabor, ficar ainda mais bonito. Pessoal, fica bem cremoso esse bolo, ele é muito perfeito, gente. Olha só para isso. Que maravilhoso. Então, a receita de hoje foi essa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês façam aí também. E se vocês fizerem, deixem no comentário falando o que vocês acharam. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!